Música Estamos de volta para mais um episódio de Gastronomia Descolada. Eu sou Arnaldo Lourençato, editor sênior da Vejinha. Nessa série de conversas dou dicas quentes, verdadeiros achados em diferentes pontos da cidade. É um prazer ter você aqui comigo. Nosso papo agora é com o chefe Chico Farah, do restaurante Teus, em Pinheiros. Um sucesso sempre muito concorrido no almoço e no jantar. Muito bem-vindo, Chico. Muito obrigado pelo convite, Arnaldo. Sempre um prazer estar aqui conversando com você. Chico, eu vou direto ao ponto dessa vez. Você tem uma receita lá que é um verdadeiro achado, um negócio fora do comum. Só a cozinha do Teus expede um taco de polvo. Você vai querer guardar o segredo dessa receita ou você vai contar tudo para a gente? Eu posso contar tudo. Foi uma receita muito difícil de encontrar e a gente sempre esteve muito feliz com o resultado. As pessoas gostam muito, então eu conto com o maior prazer. Então como que é feito? É uma linguiça de polvo originalmente? Isso, isso. É um chouriço de polvo. O que acontece, Arnaldo? O Teus, o prato que a gente mais vende é o polvo grelhado. E aí a gente sempre teve um problema que a cabeça do polvo é também muito boa, né? A carne da cabeça é muito saborosa, mas ela não é uma coisa bonita. E aí o Teus inaugurou, a gente sempre sobrava com aquele monte de cabeça na mão e eu comecei a fazer teste do que eu podia fazer com aquilo. E aí eu fui começar a buscar, enfim, uns livros, umas coisas. Eu encontrei num livro uns embutidos de frutos do mar. Eu já tinha conhecido no antigo, no Arola 23, que ele fazia aquele embutido de vieira. E eu fiquei na cabeça de fazer um embutido com polvo. E aí eu devo ter ficado aí uns quatro meses testando essa receita, até que a gente chegou. Aí eu falei, bom, agora eu tenho o choricinho de polvo aqui. O que que eu posso fazer com isso? E o Teus não tem nada de mexicano, mas eu sempre gostei muito de taco. Eu aprendi a comer taco com a Lourdes, que é uma querida. Quem é a Lourdes? Conta para as pessoas. A Lourdes Hernandes, que inicialmente tinha a Casa dos Cariris, depois virou a Casa dos Cordeiros. E eu adorava ir lá comer. Acabei conhecendo bem ela. E aí eu conheci a Jerusa, que é a pessoa que faz as tortilhas de milho. E aí eu sempre quis ter um taco no restaurante. E aí eu pensei, me deu esse clique. Falei, pô, vou fazer o taco com esse choricinho de polvo. Além desse choriço, aliás, não sei por que você usa o nome espanhol, porque é uma linguiça na realidade, né? Você explica um pouquinho essa diferença? E o que vai nesse taco? Ronaldo, vai o polvo. Ele é super natural. A gente recheia numa tripa de cordeiro mesmo, que é aquela tripa de linguiça fina. E a ideia é fazer algo meio que na linguagem de uma xistorra. Por isso que eu chamo de choriço. Porque ele é um choricinho ali. Ele vai páprica defumada, ele vai alho. E ele vai a uma porcentagem pequena de peixe também, pra dar estrutura. Porque o polvo tem muito colágeno e tal, mas é o peixe que dá um pouquinho dessa cremosidade da linguiça. Que interessante. E o que vai no taco? No taco vai uma salsa de azeitonas. Eu posso até te contar de onde veio a ideia de colocar isso, né? É muito comum em restaurante peruano eles fazerem o pulpo ao olivo, que seria o polvo com azeitonas. E aí eu precisava de um molhinho cremoso ali. Eu falei, ah, vou fazer meio no estilo pulpo ao olivo. Aí a gente faz uma emulsão de azeitona preta. Põe esse choricinho de polvo grelhado. Vai um picles de cebola roxa. Que é esse toquezinho ácido que dá. Que dá um contraste bom, né? Com a salsa de azeitona, que é um pouquinho gordurosa. E aí vai umas lâminas muito finas de ralapenho. Pra dar uma picânciazinha. E um brotinho de coentro pra dar esse fresco no final. Então isso é o conjunto que faz o taco de polvo. E leva um monte de gente pra provar no restaurante. Isso. Esse é o conjunto do taco. Chico, você tá comentando que tem alguém que faz a tortilha. Você encomenda a tortilha pra esse taco de polvo? Eu encomendo a tortilha pra esse taco com a Jerusa. A Jerusa que fazia... Eu não tenho certeza, mas eu acho que foi a Lourdes Hernandes que ensinou ela a fazer as tortilhas. Ela deve vender aí pra alguns lugares. Eu sei que ela vende. A gente compra a tortilha de milho dela. Porque é um processo super complexo, né? Você tem que nixtamilizar. Que é uma técnica aí milenar indígena de tornar o milho... O grão seco de milho comestível pra nós humanos. Então é um processo muito difícil. Ela faz muito bem. A tortilha dela é ótima. E aí a tortilha a gente encomenda dela. Mas Chico, pera um pouquinho só. O milho já é comestível naturalmente? É um milho seco. A gente come milho verde, né? A tortilha é feita com milho seco. Grão duro já. Igual a gente dá... Enfim... Dá de ração pros animais e tal. Isso passa por um processo de nixtamilização. Esse milho descansa numa solução com cal. E aí ele amolece. E ele vira aquela massa super amarela e elástica. Aí ela confecciona a tortilha numa prensa. E grelha isso depois. Pra dar liga. Mas você tem costume engraçado de fazer tudo no restaurante, né? Tem mais alguma coisa que você não faça no restaurante? Vocês tem um cuidado com a linha de produção completa, sorvete, etc. Isso. A gente faz bastante coisa. A gente faz sorvete, a gente faz pão. Eu confesso, eu já tentei fazer tortilha. E eu encontrei alguns problemas. É muito difícil fazer. É igual, por exemplo, tentar fazer manteiga. Parece ser uma coisa muito simples, mas dá muito trabalho fazer. Por que que hoje ficou tão importante fazer o pão, hein? Eu gosto muito de fazer pão. Mas também, eu acho que há uns cinco anos atrás, que foi quando a gente começou a idealizar o Teus, eu ainda tinha muita dificuldade em encontrar um fornecedor que nos entregasse um pão que eu gostaria de servir no restaurante. Hoje em dia, eu acho que a gente tem vários fornecedores aí que atendem com bom pão. Naquela época, não tinha. A gente implantou o pão. E é isso. É legal fazer pão, né? Cozinheiro é um bicho que se interessa por pão. Eu tô descobrindo isso cada dia a mais. As pessoas estão gostando muito de fazer pão. Tem um outro item que quase nunca falta em restaurante, que é o hambúrguer, né? Por que que você tem um hambúrguer no Teus? O hambúrguer é essencial? As pessoas procuram? É só moda? Como é isso? As pessoas comem. Eu acho que o hambúrguer é uma moda no mundo hoje em dia, né? Um milhão de formatos. Eu, particularmente, a gente colocou o hambúrguer no Teus porque eu gosto muito de comer hambúrguer. Confesso que eu não tinha coragem, assim, de colocar o hambúrguer no cardápio. E aí, antes de abrir o Teus, a gente deu uma viajada, a gente fez pesquisa. E eu comecei a encontrar alguns lugares que eu gostava muito que tinha hambúrguer no cardápio. Eu falei, pô, legal, vamos tentar colocar. O Teus, a gente gosta de trazer muito essas opções descomplicadas, né? É isso, a pessoa quer gastar menos, ela tá com um pouco de pressa, é um negócio um pouco mais rápido ali também pra servir. E a gente gosta muito do hambúrguer que a gente faz. Ele é todo cheio de detalhe ali. A gente faz com uma carne muito especial, a gente faz com queijo também super especial. É um dos queridinhos ali nossos do cardápio. Nesse mundo de contrastes, né, de preferências tão diferentes, como que é possível atender, por exemplo, o vegano? Você tem alguma coisa vegana? Você tem essa preocupação? Super, super. O restaurante, ele não é vegetariano, ele não é vegano, mas a gente tem, sim, essa preocupação. A gente tem uma série de entradas. A gente tem um prato que é vegano, um prato principal. A gente só tem 10 pratos principais no cardápio, um deles é vegano, que é o arroz da horta. Foi escolhido pela Veja Comer e Beber. A gente ficou muito feliz com esse reconhecimento. Um dos 10 pratos do ano de 2019. Que é um arroz cheio de personalidade, que tem cavolo nero, a gente faz com cogumelo, a gente faz com cúrcuma da nossa horta. E o mais importante de tudo, é muito gostoso de comer. Chico, sua família tem uma fazenda, né, no interior do estado. Você traz produtos de lá? Você usa produtos próprios? A gente traz algumas coisas. A gente traz os franguinhos. O meu pai tem uma criação de frango caipira. Dá muito trabalho pra fazer e tal, porque é uma coisa que é comercializada por lá, não vem pra São Paulo. Mas a gente traz pra cá, pra atender o restaurante. E toda a parte de... Toda a parte, não, mas grande parte das nossas hortaliças, O pepino do picles, essas coisas, vem do sítio do meu cunhado, o marido da minha irmã. E tem um projeto muito legal de agrofloresta. Ele atende aí alguns mercados de São Paulo já. Ele tá no Instituto Chão, ele tá no Feira Livre. E a gente compra dele também uma série de itens. Interessante, né, porque tem uma preocupação também com a comida que é orgânica, né? A gente se preocupa muito com isso. A gente se preocupa muito com a procedência das coisas. A gente compra ovo bom. A gente se preocupa muito com o tomate, com todos os vegetais. A nossa batata frita é super especial. A gente faz um trabalho aí bem intenso pra encontrar a matéria-prima que a gente quer. Porque a cozinha do Teus, Arnaldo, ela é uma cozinha muito simples. A gente se importa muito com a execução e com a origem da matéria-prima. Isso faz muita diferença no resultado final. Chico, conta pras pessoas, né? A gente tá falando, falando aqui do Teus. O Teus é um restaurante muito peculiar. Porque você entra, passa por um corredor, tem o bar, a cozinha tá ao fundo. Eu não sei se as pessoas estão conseguindo reconhecer ou identificar o que eu tô falando. E tem uma grande varanda na frente, né? Você tem que passar pro salão e chegar à varanda. Nesses tempos de pandemia, essa varanda ficou super disputada. Ficou, ficou super disputada e a gente sempre sofreu um pouquinho. Ah, quando chove demais, ventania, a gente colocou uns toldos, resolveu isso. E a varanda, ela já sempre foi muito disputada, né? É assim, um sábado de sol, uma sexta-feira ensolarada, um dia que tá gostoso à noite pra tomar um vinho lá fora. As pessoas sempre gostaram muito da varanda. Agora, eu diria não só a varanda, o Teus como um todo. A gente tem um pé direito muito alto, né? A gente tem quase sete metros de pé direito lá dentro. É muito arejado o espaço. Então, sim, as pessoas acho que se sentem ali relaxamente tranquilas. Então, Chico, falando de fazenda, enfim, você tem uma fazenda no interior e você nasceu na mesma região que eu, né? Um pouco mais adiante, em outra cidade. Sim, eu sou de Arasatuba, ali uma hora e pouquinho adiante de Pirajuí, que é a sua cidade natal. E ali é onde meu avô comprou uma propriedade, sei lá, 50 anos atrás, há muito tempo atrás. Era uma fazenda de café. Já passou por, enfim, uma série de outras atividades. Hoje a atividade principal é agricultura. Você tem alguma coisinha ali de pecuária. Mas eu nunca morei ali, mas eu cresci ali, né? Eu ia todo final de semana. Enfim, ali que eu fui ver matar porco, matar galinha. Eu ia buscar ovo no galinheiro. Tinha a roça de feijão. Hoje em dia, por exemplo, a gente está plantando lá um pouco de melancia. A gente traz as melancias para casa. Enfim, é o local ali onde eu cresci. Região quente, né, Arnaldo? Muito quente. E Chico, você também é casado com uma chefe de cozinha, né? Que hoje não está atuando tanto. Como é isso? No início, é muito difícil, né, Arnaldo? Profissão de cozinheiro. A gente não tem final de semana. A gente não tem... Trabalhei por muito tempo Natal e Ano Novo. Mas a gente hoje está super acostumado com isso. Ela está um pouquinho mais ausente. Ela dá umas aulas por conta das crianças. Mas ela sempre foi muito ativa também no meio. Ela sempre foi muito ativa e me ajuda muito também no restaurante. Essa parte aí de panificação e confeitaria no Teus que a gente dá muita importância. Tem a mão dela ali, né? Ela... Eu não fazia ideia de como se fazia pão. Ela já fazia pão muito bem. Então, ela sempre me ajudou muito ali. Volta e meia, ela vai lá. Ela faz uma reciclagem com o pessoal. Me dá uns toques. Enfim, me ajuda muito nesse aspecto. Na hora da gente elaborar menu executivo. Mas a gente não trabalha junto. Você não falou o nome dela, Chico. Ah, eu não falei o nome dela. Meu Deus do céu. Maria Beatriz, que trabalhou... Foi quatro anos chefe de cozinha do Casserroli. Já trabalhou em grandes restaurantes também. A gente morou na Espanha juntos. Ela trabalhou no Mugaritz. Já trabalhou no buffet Charlot também. Inaugurou o Chachá. E hoje está um pouquinho mais tranquila. Eu queria que você falasse do início da sua carreira. Porque você tem só 33 anos, mas você tem uma carreira longa. Já chefiou restaurantes. Enfim, você teve essa passagem que você está contando na Espanha. Eu queria saber como você começou. Inclusive, porque a sua formação original não é gastronomia, né? Não, não, não. A minha quase formação é administração de empresas. Eu fazia administração. Eu não tinha muita certeza ainda do que eu gostaria de fazer. Aí eu fiz um curso. É um curso no SENAC. Chamava curso Cozinheiro-Chefe Internacional. Que era um curso de extensão. Eu fiz esse curso, se eu não me engano, em... Eu acho que foi em 2005. Junto com a faculdade. E aí eu comecei a fazer estágio. Assim que inaugurou... Assim que eu tinha feito os eventos. E assim que inaugurou o Enhe... Eu acho que o Enhe tinha aí uns 5, 6 dias de vida. Dos Irmãos Torres, né? Que já não existe mais. Eu entrei lá como estagiário. E aí eu fui contratado de ajudante. Eu devo ter ficado lá... Depois eu fui promovido a cozinheiro. Eu devo ter ficado lá uns 2 anos. Entre estágio e... E até o período que eu saí. Aí ali me abriu a porta pra ir pra Espanha. Eu trabalhei na Espanha com o Martim Berassategui. Eu fiz um estágio lá no Martim Berassategui. Depois eu fui pro Aquelari. Que eu tinha um sonho. Você já me contou que não gosta muito da comida da Aquelari. Não sou fã. Eu adoro aquele lugar. Mas enfim... Eu entendo. É uma comida bem peculiar. E aí eu trabalhei lá. Lá foi uma grande escola. Voltei pro Brasil. É aquela coisa. A dificuldade... Eu não tenho passaporte europeu. Aquela dificuldade em ficar lá. Sem ter documentação. Começou a ficar muito difícil. Isso foi acho que de 2008 pra 2009. Tava no auge daquela crise e tal. Aí eu voltei pro Brasil e falei... Ah, vou procurar um emprego. E aí na época o subchefe do ENE tava de saída. E eles me convidaram pra voltar como subchefe. E aí essa minha segunda etapa lá. Eu fiquei mais três anos entre subchefe. O chefe era o Japa na época. O Flávio Minha Mura. Aí o Japa saiu. Eu assumi. Eu devo ter ficado lá. Eu era muito novo quando eu assumi. Eu tinha acho que 24 anos. Eu devo ter ficado lá um ano e meio como chefe de cozinha. E aí depois eu recebi uma oferta pra trabalhar no Charlô. Que foi uma grande escola. Fiquei quatro anos e alguma coisa lá. No Charlô. E foi no Charlô que eu conheci o Pedro. Que era o gerente geral do Charlô. Que hoje em dia é meu sócio. É a minha dupla no Teus. Mas quem é o Pedro? Esse povo ele tá rindo lá do outro lado. Ele vai falando. Pedro. A gente tá num programa que é um programa de rádio moderno e tal. E ninguém sabe quem é o Pedro. Dá nome e sobrenome. Explica. Vai lá. Vamos lá. Pedro Grando. É o meu sócio no Teus. Enfim. O Pedro tem formação hoteleira. Trabalhou muito tempo também na Espanha. E em Portugal. Trabalhou aí com grandes nomes também. Trabalhou no Hitz Carlton. Então trabalhou com o Sérgio Arola na Espanha. E o Pedro ele na época ele era o... Quando eu era o chefe de cozinha. Ele era o gerente geral. Então a gente trabalhava muito junto ali. Temos... Dá muito certo porque nós temos funções ali complementares. O lado ali que eu corro e que eu atuo. Não é o lado e a atuação dele. Mesma coisa que o lado que ele corre e atua. Não é a minha área de atuação. Então é uma dupla que dá muito certo. Isso tem provado aí nesses quatro anos de Teus. Isso é muito saudável para o restaurante. A gente se dá muito bem. E é isso. Nosso trabalho é muito dinâmico por isso. São funções bem complementares. E a sua formação de cozinha. Principalmente bases e carreira internacional. Se deu na Espanha. Isso. Essencialmente na Espanha. Ali é a minha... Eu diria que a minha grande escola foi no Enhe. O Javier e o Sérgio. Eu tive a oportunidade de fazer alguns... Eu fui duas vezes fazer temporada de verão com eles no Docielos. Que é um restaurante super estrelado que eles têm em Barcelona. Que eles fecharam o Docielos. E agora eles abriram... O Docielos ficava na cobertura de um hotel. Hoje fica na rua. Que mudou o nome. Chama Cocina Hermano Torres. Eles têm duas estrelas. Foi uma grande escola também. Foi lá que eu aprendi a me envolver com confeitaria e panificação. Mas eu diria que a minha grande escola foi num restaurante espanhol em São Paulo. Que foi o Enhe. Eu aprendi muito ali. Eu respirei muita coisa. O Enhe viveu ali grandes momentos. A gente cozinhou para o Arzac. Eu tive ali o privilégio de participar de muita coisa. De muito evento legal. Então eu diria que a minha grande escola foi ali. E os outros restaurantes na Espanha também foram muito importantes. Eu aprendi demais. Não só cozinhar. Mas como me comportar. Como agir. Como lidar com pessoas. Eu diria que foi uma grande escola. Você tem dois filhos. É fácil ser chefe de cozinha e criar duas crianças? Ou a Maria Beatriz Pericê é fundamental nessa? Essa história. É fundamental nessa história. Eu tento ao máximo estar em casa e participar. Eu consigo participar bastante em casa hoje em dia. Graças à equipe do Teus. A gente tem uma equipe muito boa. Uma equipe muito forte. Muito comprometida com o que está fazendo. Que acredita muito no projeto. Então isso facilita muito para mim. Mas é aquilo. Eu foco muito isso. No trabalho. E nas crianças. E essa coisa dessa vida ativa. Social. Amigos. Isso acaba ficando um pouco difícil. Porque não dá para conciliar tudo. O Teus tem uma vantagem. Além de ter esse taco de polvo. Que é um achado. E outros pratos muito bons. Uma varanda encantadora. Ele tem preços muito razoáveis. Você foi premiado duas vezes. Por Veja São Paulo Comer e Beber. Teve seu prato Arroz da Horta indicado. Entre os melhores. Na capa do ano passado. A gente fez um ensaio belíssimo. E você também ganhou de melhor. Almoço executivo. Como que é esse almoço executivo? Você tem essa preocupação com o público? Oferecer um preço mais razoável? Preço razoável. Bom preço. É um dos pilares do Teus. A gente acredita muito nisso. E é aquela coisa Arnaldo. Restaurante cheio. A comida não para na geladeira. Então está sempre tudo muito fresco. A gente aposta muito nisso. E a gente procura. A gente procura. Produtos bons. Achados. Que está na época. Então a gente nunca vai usar o que não está na época. Porque sempre o que não é temporada está muito caro. Então a gente tenta jogar. E a gente faz muito isso no menu executivo. O menu executivo ele é... Posso fazer um jabazinho aqui? Pode. Ele é entrada, prato, sobremesa. R$ 49,00. A gente trabalha muito com sazonalidade. Isso dá certo. Então é uma coisa que a gente consegue proporcionar um almoço completo para o cliente. Num preço muito justo. A gente... Isso vale para o restaurante também. Porque a gente vai encontrar as coisas... É isso. Está na época de manga. Eu faço sorbê de manga. Porque o preço da manga está bom. Eu nunca vou colocar, por exemplo, sorbê de manga em determinado momento que a manga esteja muito cara. Porque não é temporada. Então a gente consegue... Eu acho que isso fica bom para todo mundo. Fica bom para o restaurante. Fica bom para o cliente. E fica bom para o fornecedor também. Então a gente... A gente trabalha muito em cima disso. Bom, para quem está nos ouvindo, então a dica é fundamental. Pedir um achado lá, que é o taco de polvo, e ocupar um lugar na varanda. De preferência num dia de sol, né? E desfrutar aí do talento do Chico Farah, que vem se reafirmando ano a ano. Chico, eu queria agradecer demais a nossa conversa. Um papo delicioso mais uma vez. Eu que queria agradecer, Arnaldo, você pelo convite. E mais uma vez, muito obrigado. Outra vez nós contamos com os trabalhos essenciais de Rafael Bertazzi na edição. Muito obrigado, Rafa. Termina aqui esse episódio de Gastronomia Descolada. Eu deixo meu abraço e te espero no próximo programa. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.